Música Muito bem pessoal, a dinâmica da aula é a seguinte, você vai pausar o vídeo, realizar os exercícios e depois dar o play, para que você possa acompanhar a correção, ok? Número 2, read the sentence, circle the correct answer, leia a sentença e circule a resposta correta, então vamos lá. Letra A, a letra A diz assim, I've to South Africa, neste caso, como você já tem aqui o have, você precisa do verbo no particípio, ou seja, I've been to South Africa, eu tenho estado na África do Sul, ok? Então aqui você vai usar o particípio do verbo to be, I've been to South Africa. Letra B, she's never pizza with chocolate, aqui você já sabe que é a forma resumida da palavra has, has, she has never, então você precisa do particípio. Se você precisa do particípio, o que cabe aqui é a palavrinha eaten. She's never eaten pizza. Ela nunca comeu pizza com chocolate. O verbo eat está no presente, ou forma base, e o ate está no passado. Observe que agora eu tenho na letra C a palavra made, que é o particípio, então eu vou precisar do verbo have, que é ter, é o auxiliar. Was, não pode ser, a gente descarta. Have, pode até ser, só que como nós temos a palavra he, a que cabe aqui é a palavra has. Então, he has never made a snowman. Ele nunca fez um homem de neve ou um boneco de neve. Observe que agora nós temos uma pergunta. Have you ever, e aqui você tem o ponto de interrogação, você precisa, obviamente, do particípio, ou seja, fallen. Have you ever fallen off your bike? Você já despencou da sua bicicleta? Você já caiu da sua bicicleta? Letra E. Andar de camelo, certo? Você tem o sujeito aqui que é a palavra I, você precisa do verbo have, na forma contraída, I've. Ok? Esta é a resposta. I've ridden a camelo. Eu tenho andado de camelo. Letra F. With é o mesmo que we have, correto? Falta o particípio. É a palavra se? Não. É a palavra só? Não. É a palavra sim? Yes. Então, we've seen the pyramids. Nós vimos, ou nós temos visto as pirâmides. They haven't, hasn't, weren't. Se nós estamos trabalhando o present perfect, obviamente eu preciso do haven't ou do hasn't. Observando aqui o sujeito, a gente vai usar, então, haven't. They haven't been skiing. Eles não têm esquiado. Próxima. Nós temos aqui. How many countries. A expressão how many significa quantos. Quantos países has she. Quantos países ela tem visitado. Se você já tem um has aqui, queridos, você precisa, então, do verbo no particípio. Que não é o primeiro, não é o terceiro, é o segundo. Mas aí você pergunta, Mazênio, por que não é o primeiro? Porque o primeiro está na forma base. Ok? Por que não é o segundo? Por que não é o terceiro, na verdade? Porque o terceiro está no gerúndio. É o segundo, porque ele está no particípio. Dito isso, nós vamos seguir agora para a próxima atividade naquela dinâmica que você já sabe. Você vai pausar o vídeo, realizar o exercício e voltar daqui a pouquinho para que nós possamos comentá-lo. Exercício 3. Find the mistake. Quando eu peço para você, find the mistake, eu peço para você encontrar o erro. And after that, you are going to correct it. E logo após, você vai corrigi-lo. Combinado? Então, nós vamos procurar o erro, encontrar o erro e corrigi-lo. Por exemplo, I've met. I've met. Observe. My favorite actor. Meet, pessoal, está no presente, forma base. Ele não está conjugado. Ele precisa estar no particípio. Assim sendo, encontrado o erro e eu corrigi. Ok? I've met my favorite actor. Letra B. He's trying snowboarding and skiing. Onde está o erro? O erro, meus queridos, vou até colocar na cor vermelha para você observar atentamente. His try. Por que o try está errado? Porque eu preciso do verbo no particípio. E qual é o particípio do verbo? Tried. É um verbo regular terminado em Y. Você tira o Y e acrescenta a terminação IED. Ok? Letra C. She haven't read any Shakespeare plays. Já achei o erro. Está aqui. Você sabe que para she, nós não usamos o haven't. Nós usamos o hasn't. Vamos corrigir aqui. Nós usamos o hasn't. Corrigindo. Então, she hasn't read any Shakespeare plays. I've never broke my leg. I've never broke my leg. Já está aqui o erro. É o broke. Por que broke? Porque o particípio que deve ser usado aqui. Broken. Então, vão observando que tem toda uma dinâmica, seguindo aquela fórmula que nós já trabalhamos. Qual é a fórmula? Só para relembrarmos. Sujeito mais has. Ou have. Observe aqui acima. Mais o verbo no particípio. Então, siga esta dinâmica que você não erra. Agora, eu tenho uma pergunta. Has. Observe. Has you. Opa! Aqui já está o erro. Por que, Enel? Porque você não usa has para you. Você usa have. Have you ever given a teacher a present? Você já deu algum presente ao seu professor? Ou professora? A próxima. We've ran two marathons. Nós temos corrido ou nós corremos duas maratonas. Nós temos aqui o problema com o verbo ran. Porque ran é passado. Eu preciso do verbo no particípio. We've run two marathons. Nós corremos duas maratonas. Então, vamos continuar as nossas atividades. Descendo para as próximas situações que iremos corrigir aqui na página 52. Então, observe. Letra G. Já achou o erro? Ah, eu tenho certeza que já. Por que aqui você tem days? Não existe isso, né, gente? Existe a forma abreviada they have. Aí, eu vou ter o quê? They've. They've built their own house. Eles construíram a própria casa deles. Has he ever have? Opa! Já encontrei o erro. Has he ever have? Não, eu tenho que usar aqui o particípio do have na ideia. Had, ok? Has he ever had Thai green cure? Ok? Letra I. I. A palavra Thai, pessoal. Tailandês, tailandesa, tá? Depois eu tenho a letra I que diz assim. Has they... Já encontrei o erro. Has they ever find a treasure? At the end of the rainbow? Então, vamos lá. Has não é a palavra certa. A palavra certa é a palavra have. Have they ever find a treasure? At the end of the rainbow? Eles encontraram um tesouro no final do arco-íris, diz a lenda. Continuando as nossas atividades, eu gostaria que você fizesse o seguinte, pausasse o vídeo, lesse este texto e daqui a pouquinho a gente volta a se falar sobre este textinho aqui. Reading section. We're lucky. We've had lots of exciting experiences. I've been to London. And I've been... I've seen Buckingham Palace. I haven't met the Queen Thal. My sister has visited Mexico, but she's never eating tacos. My parents are the luckiest. They've traveled around the world. We've... Vamos lá no texto, então. We are very lucky. Nós somos sortudos. Porque nós aprendemos que a palavra lucky é sortudo. É o sortudo. Sortuda é o sortudo. Ou no caso aqui plural, sortudos. We've had lots of exciting experiences. Nós tivemos... Nós temos tido muitas experiências maravilhosas, empolgantes. I've been to London. Eu tenho estado em Londres, certo? Observe aqui na cor verde. I've seen. Eu tenho visto o Palácio de Buckingham. I haven't met the Queen Thal. Embora eu não tenha encontrado a rainha. Não tenha conhecido a rainha. I haven't met the Queen. My sister has visited. Minha irmã tem visitado o México. Ou visitou o México. She's never eaten taco. Ela nunca comeu taco. Que é um... É um prato mexicano. My parents are the luckiest. Meus pais são os mais sortudos. Os... Mais sortudos. Por que os meus pais são os mais sortudos? They've traveled around the world. Eles têm viajado. Ou eles viajaram ao redor do mundo. Text understanding. Vamos entender este pequeno textinho? Este pequeno textinho, Meninos, da Helena Kemper, diz assim. Read the sentence. Then circle true or false according to the text. E depois você vai marcar circular verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Você vai circular de acordo com o texto. Vamos fazer a atividade então. He's been to London. Ele tem estado em Londres. Ele, o garoto do texto, ele tem estado em Londres. Ele esteve em Londres. Vamos observar aqui no texto se ele esteve em Londres. De acordo com o texto, ele diz assim. We are very lucky with lots of exciting experiences I've been to London. Então, ele afirma que esteve em Londres. Então, a primeira frase, ela é o quê, queridos? Verdadeira. Então, você vai circular lá para mim como true. Ok? Próxima frase. He's met the queen. Ele encontrou a rainha? Não. Ele não encontrou a rainha. Ou seja, esta sentença, ela é falsa. Muito bem. Vamos subir aqui agora mais um pouquinho para a gente fazer as próximas atividades. His sister has visited Mexico. A irmã dele tem visitado ou visitou México. Verdadeiro? Verdadeiro. A irmã dele visitou México. His sister has eaten taco. A irmã dele tem comido taco. Esta informação é falsa porque ela nunca comeu taco. Taco. Todas as informações se encontram no textinho que você acabou de ver. Ok? His parents have traveled around the country. Os pais deles têm viajado ao redor do país. O texto diz que, na verdade, os pais têm viajado ao redor do mundo e não através e não pelo país. Mas possa até ser que eles tenham viajado pelo país. Mas o texto diz que eles viajaram ao redor do planeta, ao redor do mundo. Continuando os nossos estudos, hoje em casa, você tem uma atividade que diz assim, deixa eu subir aqui. Aqui, pede para você escrever um parágrafo contando as suas experiências de viagem. Você pode fazer esta atividade e no momento oportuno eu comento com vocês. Vamos começar agora a nossa próxima atividade na página 54, aula 18, week 9, semana 9. Ok? Se você quiser até anotar o dia de hoje aí na sua postura, pode anotar. A atividade, pessoal, pede o seguinte, watch the video, assista ao video and read the conversations to understand the usage of continuous and simple present perfect. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é assistir ao video. So, is your mum home? No, she's not. She's... Oliver, where's mum? I've forgotten. In Dubai. She's been writing about the architecture there. Ah, yeah. She's been travelling so much recently, I never remember where she is. Why? What were you going to ask her? Oh, nothing much. My Chinese teacher has given me some homework to interview an interesting person and translate it into Chinese for Monday. And your mum's been writing her blog for years now, hasn't she? She's already visited lots of places. And hasn't she won some awards? She's only won one. But, yeah, she won a big award earlier this year. Anyway, Oliver's just made some cake. Do you want some? Mum will probably call soon. And if she doesn't, you can interview Oliver. Oliver? Your brother, Oliver? Yeah. Why not? He's going to be a master chef, you know. He's been learning to make amazing food. And he's been practising his baking, too. And he's travelled loads. OK, you've convinced me. Hi. How's Dubai? Fine. It's good. There's a constant mist of desert sand, but it's an interesting place. Particularly considering the city has only really been here a couple of decades. It was a port for a long time before, but the modern city of Dubai is new. What have you seen so far? Well, I've been in the Burj Khalifa, the tallest building. The one in that film with Tom Cruise. It's incredible. And I've eaten at the Burj Al Arab, too. That's the hotel that looks like a yacht sale. It is so luxurious. I haven't been to the Palm Tree Island yet. That's tomorrow. Have you bought any souvenirs? A Ferrari? No, I haven't had time yet, but I'll bring you something, even if it's only sand. Well, now we're going to work this text trying to understand the difference between the present perfect, que foca mais na quantidade de ações que nós fazemos de um determinado tempo no passado até o presente momento. E o Present Perfect Continuous. O Present Perfect Continuous, ele foca mais na durabilidade, na duração daquela ação. O tempo que aquela ação tem percorrido. O tempo que aquela ação tem acontecido. Quase que semelhante ao presente contínuo mesmo, ok? Que nós já trabalhamos. Gostaria de destacar com vocês o seguinte. O que está em destaque na cor amarela é o Present Perfect. O que está em destaque na cor verde está no Present Perfect Continuous. O foco está na ação, ok? Então observe. So, is your mom home? No, she's not. She's Oliver, where's mom? I have forgotten. Observe que aqui aconteceu uma vez só. I've forgotten. Eu esqueci. O foco não está na durabilidade da ação, ok? In Dubai, she's been writing about the architecture there. She's been writing. Observe que ela tem, e observe também, que quando nós estamos falando Present Perfect Continuous, eu vou usar o auxílio have, ou has, normalmente igual você já conhece, mais o been, ele vem dentro da estrutura, mais a ação, pessoal. A ação vai estar com a terminação ing, o gerúndio, tá bom? Então esta é a regrinha que você deve seguir atentamente comigo aqui. Então vamos repetir. Você vai ter o sujeito, mais o has ou have, o been, que é o particípio do verbo be, mais o verbo principal, mais a ação, que vai estar acrescida da terminação ing. Então quando o Oliver diz assim, she's been writing, ela tem escrito, ela está escrevendo sobre a arquitetura lá. Ela começou a escrever e continua escrevendo, com o ponto principal do Present Perfect, que é falar o início, é falar que alguma coisa começou no passado e continua acontecendo até o presente momento. Observe a próxima frase. Ela tem estado viajando, ela tem viajado, ela está viajando muito, so much, recently. Eu nunca me lembro onde ela está. O que você vai perguntar a ela? Oh, nada demais. Observe agora, Observe que aqui, O meu professor de chinês has given, me deu, me solicitou, some homework to interview an interesting person. Me pediu para entrevistar uma pessoa interessante and translate it into Chinese for Monday. E traduzir para o chinês na segunda-feira. And mom's been writing her blog for five years now. E minha mãe, a nossa mãe, a sua mãe, melhor dizendo, your mom, has been writing. Observe aqui, queridos. Your mom has, está na forma contracta, mas você entendeu perfeitamente, o been, que faz parte da estrutura, mas o write, e recebe a terminação ing. Your mom has been writing her blog for five years. Então, observe que nós estamos focando aqui na duração da ação e não na repetição, certo? Ela tem escrito este blog por cinco anos, por anos. She's already visited. Aqui, pessoal, preste atenção. Ela já visitou, ou seja, já aconteceu, certo? Lots of places. Ela tenha visitado. A ação é mais curta. Não está acontecendo neste momento. Mas ela já visitou, ela tem visitado muitos lugares. And hasn't she won some awards? Hasn't she won? Ela não tem ganhado, observe, vencido alguns prêmios, algumas premiações, ok? Awards significa prêmios. Continuando, nós temos aqui. She only won one. She only won one. Only won one. But, yeah, ela só ganhou um. Ela só venceu um, certo? Vencer. She won a big award earlier this year. Ela ganhou, ela venceu um grande prêmio recentemente este ano. Anyway, de qualquer forma. Anyway, de qualquer forma, de qualquer maneira. Oliver just made some cake. Oliver acabou de fazer alguns bolos. Então, observe atentamente que todas as expressões que estão na cor amarela aqui na tela, e até então, são situações que começou a acontecer no passado e que tem se repetido. Ou que tem tido um reflexo no presente. E as que estão na cor verde, em destaque verde, são ações que estão em progresso. Então, neste caso, você vai usar a seguinte estrutura. Observe aí nas frases em destaque em verde. She's been. Mom's been. E assim por diante. Porque o bem faz parte da estrutura. Present, perfect, continuous. Bom, continuando. Do you want some? Mais aqui abaixo. Eu pergunto se você quer um pouco. Mom will. Este will é presente. Futuro. Já trabalhamos. Mom will probably call soon. And if she doesn't, you can interview Oliver. Se ela não ligar, certo? Provavelmente ela vai ligar. É o que diz ali anteriormente. Se ela não ligar, you can interview Oliver. Você pode entrevistar o Oliver. Acompanhe comigo aqui agora nesta setinha. Deixa eu colocar uma setinha aqui para você não se perder. Tá? Estamos aqui nesta parte agora. O Oliver Sheik diz assim. Your brother? Ah, Amy. Melhor dizendo. Oliver? Your brother? Oliver? Yeah. Why not? He's going to be a masterchef. Ele vai ser um masterchef. Olha só. Ele vai ser um masterchef. Você sabe? Se ele vai ser um masterchef, qual é a ação que está acontecendo? He has. Nós já aprendemos isso. He has been learning. Ele tem estado o quê, gente? Aprendendo. Ele está aprendendo to make amazing food and has been. Observe mais uma vez na cor verde. Praxin. E ele tem estado praticando. Ele tem estado praticando. Ele tem praticado. Ele está praticando. He's baking too. A parte de assar também. O fazer bolos. O assar bolos. Ou outras comidas. And he's traveled lot. Traveled. He's traveled lot. E na cor amarela, ele tem viajado bastante. Ele tem viajado muito. Localize-se aqui comigo. Não se perca. Observe aqui. Ok. You've convinced me. You have convinced me. Você tem me convencido. Você me convenceu. Que bacana. A Daisy chega e diz assim. How's Dubai? How's Dubai? Como está Dubai? Dubai. It's good. Dubai. It's good. Está bom. It's good. It's good, Dubai. There's a constant. There's a constant mist of desert sand. Há uma névoa constante de areia. Dubai, né gente? There's a constant mist of desert sand. Há um misto constante. Um misto não. Há uma névoa constante de areia. But it's an interesting place. Mas é um lugar interessante. Particularly considering the city has only really been here a couple of decades. Então vamos ver aqui. Atentamente. A cidade tem estado. Certo? A cidade tem estado aqui por algumas décadas. Ou seja, eu passo uma informação que é a seguinte. Que a cidade está há pouco tempo. Foi construída há poucas décadas. Certo? Um pouco mais de 20 anos. Couple of decades. Decades. It was a port of a long time before. Foi um porto por muito, por muitos anos. Mas uma moderna, mas é agora uma moderna cidade, né? Inova. What have you seen so far? E aí continuamos. O que você tem visto? Observe que são situações mais simples. What have you seen? O que você tem visto? So far. Veja então. Aí deixa eu subir um pouco a tela para nós terminarmos este textinho. A Sophie diz assim. Well, I've been in the Burj Khalifa. Eu tenho estado no Burj Khalifa. The tallest building. O prédio mais alto. The one in that film with Tom Cruise. It's incredible. Foi um filme que apareceu no filme do Tom Cruise, né? It's incredible. And I've eaten at the Burj Al-Rabbi too. Al-Rabbi too. That's a hotel that looks like the yacht sail. It is so luxurious. I haven't been to the Palm Tree Island yet. That's tomorrow. Até aqui nesta fala, nós temos três situações básicas do presente perfeito. Eu tenho estado no Burj Khalifa. Eu tenho comido no restaurante Burj Al-Rabbi. Al-Rabbi. Ui, ô Jesus. Burj Al-Rabbi. I haven't been. Eu não tenho estado na Ilha da Palmeira. Certo? Ainda. That's tomorrow. É amanhã. Have you bought any souvenirs? Você comprou alguns souvenirs, alguns presentes, algumas lembrancinhas. A Ferrari? Ah, no. I haven't had time yet. Eu ainda não tive tempo. Ok? Então, este é o exercício do texto que nós acabamos de ouvir. Ok? E nós vamos ouvir mais uma vez para a gente ficar bem craque na pronúncia. Observe aí na sua tela. So, is your mom home? No, she's not. She's... Oliver? Where's mom? I've forgotten. In Dubai. She's been writing about the architecture there. Ah, yeah. She's been travelling so much recently, I never remember where she is. Why? What were you going to ask her? Oh, nothing much. My Chinese teacher has given me some homework to interview an interesting person and translate it into Chinese for Monday, and your mom's been writing her blog for years now, hasn't she? She's already visited lots of places, and hasn't she won some awards? She's only won one. But yeah, she won a big award earlier this year. Anyway, Oliver's just made some cake. Do you want some? Mom will probably call soon. And if she doesn't, you can interview Oliver. Oliver? Your brother, Oliver? Yeah. Why not? He's going to be a master chef, you know. He's been learning to make amazing food, and he's been practising his baking too. And he's travelled loads. OK, you've convinced me. Hi. How's Dubai? Fine. It's good. There's a constant mist of desert sand, but it's an interesting place. Particularly considering the city has only really been here a couple of decades. It was a port for a long time before, but the modern city of Dubai is new. What have you seen so far? Well, I've been in the Burj Khalifa, the tallest building. The one in that film with Tom Cruise. It's incredible. And I've eaten at the Burj Al Arab too. That's the hotel that looks like a yacht sale. It is so luxurious. I haven't been to the Palm Tree Island yet. That's tomorrow. Have you bought any souvenirs? A Ferrari? No, I haven't had time yet. But I'll bring you something. Even if it's only sand. O exercício que vem agora, o exercício 2, ele pede para você fazer a seguinte atividade e ela é muito simples, tá? Você vai no texto pegar cinco frases que estão no Present Perfect e cinco frases que estão no Present Perfect Continuous e colocar aqui no quadro para mim. É muito simples. As frases que estão na cor amarela, na faixa amarela, em destaque amarelo, são frases que estão no Present Perfect. Já fizemos muito bem isso. E as frases que estão em destaque verde são frases que estão no Present Perfect Continuous, ok? Agora que nós já sabemos a dinâmica desta atividade, nós temos um pequeno exercício que eu gostaria que vocês fizessem para mim naquela dinâmica de pausar o vídeo e fazer, ok? Feito o exercício, read the sentences and choose the correct option. Leia as sentenças e marque as, a opção correta. Nós vamos fazer esta atividade, tudo bem? Vamos lá comigo então. Ele está aguardando por ele, ele está esperando por ele, ele chegou a 40 minutos atrás, 40 minutos atrás. Gente, analisa comigo, se ele chegou a 40 minutos, 40 minutos atrás, ele tem esperado por quanto tempo? Por 40 minutos, então aqui eu devo focar onde? Eu devo focar na ação, na ação da espera. Então observe a letra A. He has, ou he's been waiting, ok? Estou focando na ação, certo? For 40 minutes, esta está certa. Esta é a errada, porque eu não trabalho o presente simples para este tipo de situação, e nem o Present Perfect Simple para este tipo de situação, letra A, ok? Sophie is planning to buy souvenirs. Sophie is planning to buy souvenirs. Sophie está planejando comprar, observe que ela está planejando comprar algumas lembrancinhas. It's on her list of things to do. Está na lista dela de coisas para fazer. Então vamos observar. Se ela está planejando, quer dizer que ela não executou, ok? Se ela não executou, então vamos ver a letra A. Sophie's already bought souvenirs. Sophie, Sophie já comprou? Não, está errado. Sophie has not bought souvenirs already. Sophie não comprou souvenirs already. A frase poderia estar certa se não fosse a palavra already no lugar errado. Então Sophie has not bought souvenirs yet. Esta sim é a frase certa, a frase correta. Nós vamos descer mais um pouquinho para corrigirmos mais um pouco de atividades, porque hoje o dia está rendendo, certo? Sophie wanted to visit the Burj Al Arab Hotel. She went there two days ago. Sophie quis ou queria visitar o hotel Burj, né? Burj Al Arab. She went there two days ago. Ela foi lá dois dias. Então prestem atenção. Ela queria visitar. Aconteceu. Ela foi lá dois dias. Fato. Sophie hasn't been to Burj Al Arab Hotel yet. Falsa. Porque aqui diz que ela foi há dois dias. Sophie has already been to Burj Al Arab Hotel. Sophie já. Essa aqui está certa, não está errada. Sophie has just been to Burj. Ela acabou de estar lá. Não, ela foi lá há dois dias. Então já tem um tempinho. Então a resposta certa é a letra B de Bola. I don't know what octopus tastes like. Octopus. Eu não sei o sabor de uma lula, né? Lula. Polvo. Polvo. I haven't been tried. Ih, errado. I haven't been trying. Eu ainda não experimentei. Octopus. Pode ser que esteja certo, mas por enquanto você não está experimentando. O foco aqui não é a ação. Aqui é saber se você já experimentou. Tastes. Já sabe o sabor. I've already tried. Eu já experimentei. Falso. Por quê? Eu não sei o sabor de um polvo. I've never tried octopus. Esta é a resposta certa. Por que diz? I've never tried. Eu nunca experimentei, testei, saborei este polvo. Polvo. Letra E. Ollie. Ok? Ollie took his cake out of the oven a moment ago. Ollie took out... Tirou o quê? O bolo dele do forno a moment ago. Há um momento atrás. Há um pequeno momento atrás. Ollie has been making a cake. Ollie tem estado fazendo bolos. Não, porque ele já tirou. Então, falsa. Ollie has just made a cake. Ollie has just made a cake. Sim. Por que esta está certa? Porque ele tirou o bolo do forno a um momento atrás. Ollie hasn't made a cake yet. Ollie não fez um bolo ainda. Também falsa. Observe agora. He's learning how to make Japanese food. He's learning how to make Japanese food. He started his course in April. Ele está aprendendo a fazer comida japonesa. Ele começou o curso dele em abril. Gente, se ele está aprendendo é porque está em movimento. Certo? Ele está aprendendo. Se ele está aprendendo, he has been learning, ok, how to cook Japanese food since April. Certíssimo. Aqui diz, ele já aprendeu? Não. Ele está aprendendo. Ele aprendeu como? Não. Então, a resposta certa realmente é a letra A, porque nós estamos focando no progresso, na ação, na situação em progresso. Tudo bem? Em acontecimento. Vamos subir mais um pouquinho, porque nós estamos chegando ao final da nossa atividade de hoje. The first thing she did was to go to a traditional, traditional restaurant. A primeira coisa que ela fez foi ir a um restaurante tradicional. She's already tried the local food. Ela já experimentou comida local. Será que já, gente? A primeira coisa que ela fez foi ir a um restaurante tradicional. She never tried the local food. Ela nunca experimentou. Essa aqui está certa, né? Porque aqui diz que ela já experimentou, mas diz que, na verdade, a primeira coisa que ela fez foi ir a um restaurante tradicional local. She hasn't tried the local food yet. Ela é... Ela não experimentou a comida local ainda. Ainda, eu não posso dizer por quê. Aqui diz que a primeira coisa que ela fez, the first thing, was go to a traditional restaurant. Certo? She's never tried a local food. Ela nunca experimentou uma comida local. Essa também é... Pode ser a correta. Por quê? Porque dá uma informação mais generalizada, né? Agora, a letra C diz assim, she hasn't tried local food yet. Ela não experimentou. Aqui, na verdade, ela já... Experimentou. Então, na verdade, nós vamos até reconsiderar algumas coisas aqui, ó. Ela nunca tinha experimentado, certo? Só que, na verdade, ela já experimentou, porque foi a primeira coisa que ela fez. Ela nunca experimentou a comida local? Também não vamos considerar. Mas que ela já experimentou a comida local? Sim, essa já. Por quê? Porque a primeira coisa que ela fez, the first thing she did, was to go to a traditional restaurant. Muito bem. Resposta correta, a letra A. É, a gente tem que ficar atento aos detalhes, tá? E os detalhes que nós temos que ficar atentos, e eu vou até destacar aqui pra você, ó. Na primeira, que é a certa, é a palavra already, que significa já. A palavra never significa nunca. E a palavra yet significa ainda. Só que você deve levar em consideração para fazer esta atividade, o quê? A ideia, the first thing, a primeira coisa que ela fez. Se a primeira coisa que ela fez foi ir a um restaurante, então qual é a resposta correta? Letra A. Porque eu não posso dizer que ela nunca experimentou a comida local se foi a primeira coisa que ela fez. Eu não posso dizer que ela ainda não experimentou a comida local, porque se foi a primeira coisa que ela fez foi ir a um traditional restaurant. E pra gente finalizar, eu gostaria que vocês ficassem atentos, vou até colocar uma chatinha bem grande aqui, pra você observar que nós usamos o presente perfeito, mas quando nós estamos focados no resultado de uma ação no presente. E o presente contínuo, né, o present perfect continuous, mas na ação que é importante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto